Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. No programa de hoje você vai saber como é o trabalho dos conselheiros tutelares e em quais casos crianças, adolescentes, pais ou responsáveis são orientados e têm os seus direitos garantidos. Outro assunto é casamento. Muitos noivos estão levando golpes dos organizadores e tendo vários prejuízos. Saiba como garantir o evento perfeito e sem dor de cabeça, não perca. E mais, no Brasil, um quarto da população tem algum tipo de deficiência. Conheça os desafios e os avanços da acessibilidade. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Poliana Rezende e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. O Conselho Tutelar é o órgão que garante direitos e deveres de crianças e adolescentes e também orienta pais ou responsáveis em casos de abandono, trabalho infantil, violência física ou emocional. Entenda agora como funciona o Conselho Tutelar. Eu ficava vendo as marcas assim, ficava com ódio, porque sei lá... Sei lá, porque eu ficava assim, ó, caraca, ela é minha mãe, né, e tá fazendo isso. Pô... Aí eu ficava me perguntando, será que ela gosta de mim mesmo? O desabafo desse jovem, hoje com 19 anos, veio com as lembranças do comportamento da mãe durante a infância marcada pelos maus tratos. Até os 13 anos de idade, ele sofreu violência física e verbal. Ela me bateu com a mangueira do banheiro ali, aí pegou na cara. Aí no outro dia eu fui pra escola. E os professores perguntaram? Perguntaram. Aí eu falei nada não, falei que tinha machucado. Eu lembro que quando eu apanhava dela que eu chamava pra polícia, a polícia, embora ela me batia de novo, pra mim, se a polícia não resolvesse nada, quem é que vai resolver? Os maus tratos só foram descobertos porque a irmã do adolescente, que também era agredida pela mãe, ligou para o Disque 100, serviço 24 horas da ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos. Todos os detalhes relatados pelos menores foram parar nas mãos desta conselheira tutelar. Chegou uma denúncia no conselho tutelar, dizendo que naquele momento as crianças estavam tudo marcadas, roxas, que tinham apanhado de fio, de cabo de vassoura, e que tinham vários hematomas no corpo das crianças. E aí naquele mesmo momento que eu recebi a denúncia, eu fui até o local, as crianças estavam presas dentro de casa, trancadas. Constatada a situação dos irmãos, a conselheira tutelar aplicou as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e encaminhou o caso à justiça. Com isso, os jovens foram tirados da situação de risco e passaram a morar com a avó. Ela sempre deixou muito claro que quem pariu foi ela, então ela iria criar do jeito que ela quisesse criar. Com tapas, com porradas, com fio. A negligência familiar é a campeã de denúncias sobre violações de direitos fundamentais de crianças e adolescentes no país. Dos quase 35 mil casos de problemas de convivência familiar e comunitária levados aos conselhos tutelares em 2015, aproximadamente 18 mil eram de negligência dos pais. A mãe ainda é apontada como a maior violadora em 34,8% das notificações e o pai em 16,7%. Os dados são do Sistema Nacional de Informações para a Infância e Adolescência do Governo Federal, que centraliza as queixas dos quase 6 mil conselhos tutelares existentes em todo o Brasil. Qual é o trabalho do conselho tutelar? Ele vai identificar qual é o direito violado, quem é esse agente violador, para que os órgãos responsáveis possam também apurar essa violação de direito, mas a primícia do conselho tutelar é a aplicação da medida de proteção. imediatamente ele vai tirar essa criança ou esse adolescente da situação irregular e vai aplicar uma medida de proteção. Já para esta mãe, as medidas de proteção foram usadas para ajudar o filho dela de 8 anos que sofreu abusos sexuais do primo de 18. O conselho tutelar encontrou uma nova escola integral e disponibilizou um terapeuta a cada 15 dias para orientar o garoto sobre o trauma. Eu senti também uma melhora muito grande no comportamento dele, né? Depois que ele foi para a escola integral e com a terapia, ele está bem. Eu sinto que ele está bem, né? Porque ele está muito próximo de mim, então você vê a diferença. Foi assim, uma coisa que eu precisava muito. Foi um apoio muito bom, que me deu força para continuar correndo atrás, né? Para deixar meu filho bem, que ele fique sem problema nenhum. Essa mãe recebeu o apoio de um conselheiro depois que o caso foi parar na justiça. Mas quem quiser fazer a denúncia pode ir pessoalmente ao conselho tutelar da sua região ou ligar para o Disque 100, que funciona diariamente das 8 da manhã às 10 da noite. O atendente registra as informações e encaminha o caso ao conselho tutelar no prazo de 24 horas. E quem denuncia não precisa ter medo, o sigilo é preservado. Irã é um dos cinco conselheiros tutelares que atendem os mais de 100 mil habitantes da região de Águas Claras, bairro residencial de Brasília. Ele está na terceira gestão, eleito por voto popular. Mas para isso, foi preciso cumprir os requisitos para poder atuar. Quem pode ser conselheiro tutelar? O estatuto traz três requisitos, entre eles morar no município, ser maior de 21 anos. E todos os municípios podem ali criar os seus critérios na legislação municipal para a escolha dos seus conselhos tutelares. Quando não recebe novas denúncias, Irã não fica parado. A gente acompanha os processos que já existem no conselho, como este aqui, que é o daquela avó, no qual a mãe perdeu o poder familiar sobre os filhos desde 2012. A mãe foi denunciada por negligência no estado de Goiás. E essa avó trouxe os netos aqui para Águas Claras. Dona Maria? E aí, dona Maria, tudo bom com a senhora? Joinha? Tudo bom. E os netos? Tudo bem. Meu nome é Maria do Nascimento Lopes, tenho 68 anos, sou avó de muitas crianças, criei três, né, que é esse dela. Eu sou uma avó que crie três crianças e sou feliz com essa criação. Os netos da dona Maria moram com ela porque em 2012 a justiça tirou a guarda das crianças da filha dela e do genro. As crianças não estudavam, ficavam na rua junto com a mãe que pedia. Ela vivia na rua pedindo com eles, para dar eles ao comer. Ao identificarem a situação de negligência, os conselheiros tutelários do estado de Goiás levaram um caso para o juiz da vara da infância, que determinou um abrigo para eles. Quando eu fiquei sabendo, o meu ex-marido, que gostava demais dos netinhos, que ia lá sempre, chegou chorando e me contando que eles tinham tomado os meninos que ela tinha levado. E que eu fosse buscar os meninos, aí eu fui. Foi aonde cheguei lá, não tirei fácil mais, porque já tinha ido para o abrigo, mas foi aonde que eu tive ido para o fora. Depois de seis meses, a avó, no Distrito Federal, conseguiu a guarda dos netos. Com isso, o conselho tutelar do bairro de dona Maria ficou responsável em acompanhar o caso. Muitas das vezes, se ela necessitar de algo que o conselho possa ajudá-la, ela vai entrar em contato com o conselho e nós vamos vir. Não sendo assim, a cada seis meses a gente vem, faz uma visita, conversa com as crianças, com ela. E esse é o nosso acompanhamento. A mãe, de vez em quando, ela fica aqui com as crianças e com a senhora. Agora, de vez em quando, ela está ficando, mas ela era muito revoltada, ela não queria nem vir. Houve um rompimento ali momentâneo, mas que hoje esses laços, aos poucos, ele está retornando ao convívio normal. Um neto hoje é sagrado, mas qualquer um tem não. Quando o afastamento do convívio familiar for a medida mais adequada para garantir a proteção da criança e do adolescente em determinado momento, o conselho tutelar se esforça para viabilizar no menor tempo possível o retorno à família de origem e, excepcionalmente em família substituta, por meio de adoção, guarda ou tutela. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado Recurso Repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, na rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Organizar um casamento leva tempo e pode ser bem estressante. Pior é quando as escolhas feitas não dão certo, o serviço contratado não é cumprido e todo investimento para se ter uma bela memória do grande dia vira frustração e dor de cabeça. Saiba como evitar que um evento tão importante se torne um problema inesquecível. O momento deveria ser simplesmente memorável, marcado por emoção e felicidade. Mas, nem sempre, a recepção de casamento é o conto de fadas planejado pelas famílias e pelos casais apaixonados. Os efeitos pirotécnicos, por exemplo, podem transformar tudo em desastre. E quando o cozinheiro do buffet e os garçons simplesmente abandonam a festa? Nesta, os padrinhos tiveram que assumir outro papel, cuidar da cozinha. Áglas e Túlio passaram as últimas semanas de preparação para o casamento em pleno desespero, quando viram que nada do que havia sido planejado para o grande dia deles sairia do papel. O casal pagou, em aproximadamente um ano, mais de 14 mil reais para uma cerimonialista de Brasília. Mas, faltando 38 dias para o casório, recebeu dela uma surpresa nada agradável. Uma mensagem pelo celular em que avisava sobre o cancelamento de todos os serviços previstos em contrato. A profissional alegou problemas de saúde e sumiu do mapa. Na época, com 38 dias do casamento, todo mundo em festa, todo mundo naquela ansiedade, está chegando. E, ah, mês que vem é isso, é aquilo. E você recebeu um balde de água fria. A pessoa fala, olha, eu não vou fazer seu casamento. Não te devolver a quantidade que você pagou para você correr atrás de outros fornecedores, mesmo que em cima da hora, foi um pouco assustador. Não desejo a ninguém. O casal decidiu entrar na justiça e lembra da dor de cabeça que não esperava ter passado num momento tão importante da vida. Aí a gente foi, correu atrás, entrou na justiça para ter as audiências, enquanto isso estava organizando o casamento segundo plano. Foi no PROCON? Foi no PROCON. Procuramos delegacia, registramos ocorrência na DICOM, no PROCON, na justiça, no Ministério Público. Tudo quanto é lugar, a gente correu atrás para tentar rever o que a gente pagou aí, esse calote. Este advogado diz que quem for lesado deve mesmo lutar por seus direitos e alerta que não existe uma única forma para acionar a justiça. Os juizados especiais até fornecem alguns modelos de formulários para o consumidor entrar sozinho. Mas no caso do casamento, ele ultrapassa várias vezes esse teto do juizado. Então, é recomendável que ele procure realmente um advogado, que ele vai saber o melhor rito, os pedidos a fazer. E aí o advogado vai te dar o passo a passo e fazer esse papel por você. Se o autor não tiver condições de arcar, a defensoria está aí para atender todos que não têm condições. A Áglas e Túlio até ganharam o direito de receber de volta os mais de 14 mil reais pagos a cerimonialista. Mas a devolução nunca aconteceu. Como a mulher não mantém nada no nome dela, a justiça não conseguiu obrigá-la a pagar nem fazer o bloqueio de bens. O casal não foi o único prejudicado por ela. Ana Carolina e Alexandre contrataram a mesma profissional para organizar o casamento deles. Assim que souberam do caso, ficaram com medo e pediram a rescisão do contrato. Já tinham pago 5 mil reais. Ainda faltava um ano para o casamento e o contrato previa a devolução do dinheiro. Mas até hoje não receberam um centavo sequer. Procurar mesmo saber com qual profissional você vai trabalhar e procurar bastante referência mesmo. Muitas referências e torcer para que os órgãos aí que mexem com essa situação possam se mobilizar aí. E enfim, não sei, tomar alguma atitude irrelevante a ela. No nosso caso a gente espera ressarcimento. É traumatizante, né? Não dá para dizer assim que foi tranquilo porque isso envolveu, deu briga comigo e com ele. Coisa que não, é completamente fora da relação. Então você percebe o quanto uma pessoa de fora da relação pode influenciar na relação das pessoas, né? E ela conseguiu isso, ela deixou uma experiência bem traumática para a gente. O presidente do Sindicato de Empresas Organizadoras de Eventos do Distrito Federal afirma que casos de cerimônias que não deram certo estão cada vez mais recorrentes. Ele adianta que nos próximos meses o sindicato deve publicar uma cartilha para orientar os noivos e as suas famílias. O manual é uma orientação espontânea do sindicato, né? Em função dos assuntos, dos problemas que têm ocorrido ultimamente, né? Então a gente dá esse passo a passo, né? Sabendo que o pai ou a mãe que vai organizar, ele não pode ao mesmo tempo ele contratar o espaço, ele contratar o buffet, ele contratar a decoração, a luz, a dominação, as filmagens, a fotografia. Ele não tem condição de fazer isso, até porque ele não conhece o mercado. Então ele depende de uma pessoa para fazer esse trabalho. Aí, nesse momento, é que ele saber quem é essa pessoa, quem é essa empresa que ele está contratando. Outra proposta do sindicato é criar um banco de dados dos prestadores de serviços em eventos. Nós vamos fazer junto com o SEBRAE, tá? Tem um projeto já em desenvolvimento, assim, todas as empresas que foram organizar um evento, elas vão cadastrar aquele evento no site do sindicato. Com isso, o sindicato pode criar uma ouvidoria, vai ser criada uma ouvidoria onde a gente tem condição. No momento que você for fazer um trabalho com uma empresa, você ligar no sindicato e perguntar informação sobre a empresa. O sindicato vai dizer para você, ó, essa empresa já tem aqui três ou quatro, cinco anotações negativas, não recomendamos, né? Ou nós recomendamos porque não conhece, como se fosse um Serasa, né? Sem dúvida alguma, o vestido de noiva é uma das peças mais importantes de uma cerimônia de casamento. Infelizmente, até esse item pode provocar muita dor de cabeça aos noivos. Quem comercializa este produto precisa pensar principalmente na durabilidade, para evitar problemas como o que aconteceu com uma noiva aqui de Brasília. Ela precisou contratar um estilista de última hora para reformar o vestido, faltando apenas uma semana para o casamento. Imagina o sufoco. A loja que confeccionou o produto não se responsabilizou pelos defeitos apontados pela noiva um mês antes. Como não houve negociação, a noiva recorreu à justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou o vestido como um bem não durável. Ou seja, de acordo com o Código do Consumidor, a durabilidade obrigatória da peça era de apenas 30 dias. Mas a noiva recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. E os ministros decidiram por unanimidade que vestido de noiva, assim como o vestuário em geral, é sim um bem durável. Assim, o prazo para reclamar de defeitos aparentes, também conforme o Código de Defesa do Consumidor, é de 90 dias. O ministro Vilas Boas Cueva, relator do caso, esclareceu que o produto durável é aquele que não se extingue pelo uso, leva algum tempo para se desgastar e servirá ao consumidor durante um certo tempo, que pode variar em razão de fatores diversos. E que bens não duráveis são aqueles de desgaste imediato, que findam com um único ato de consumo, como alimentos, remédios e combustíveis. O ministro ressaltou ainda que, embora não haja na lei nenhuma determinação específica sobre a reclamação, ela pode ser apresentada pessoalmente, por telefone, por e-mail, entre outros canais. Há várias maneiras de verificar a reputação e idoneidade de uma empresa ou prestador de serviço. Uma delas é por meio do CNPJ. Com ele, é possível verificar se a empresa é cadastrada e legalizada para atuar no ramo de serviço a que se propõe. A pesquisa também pode ser feita na Junta Comercial do Estado, onde é possível pedir uma cópia da certidão simplificada ou do contrato social. Outra forma é pesquisar nos sites dos tribunais de justiça, além dos órgãos de defesa do consumidor, para verificar se há algum processo ou alguma reclamação contra a empresa pesquisada. O advogado ressalta que as recomendações são muito importantes, principalmente nos casos de empresas que oferecem seus serviços pela internet, e que é fundamental estar atento a todas as cláusulas do contrato, porque não há lei específica para eventos. São nelas que a justiça vai se basear, caso haja quebra do contrato. Na hora de fechar um contrato desse que engloba todos esses serviços, é necessário ver prazos e datas, né? Quando que a festa vai se iniciar, quantos garções, qual o tipo de comida, qual a decoração que foi escolhida, se é a decoração de laços, de flores. Tem que estar realmente as minúcias no contrato. Também tem que tomar cuidado com o valor cobrado por convidado extra, duração da festa, se pode, quanto custa pra estender, pra encurtar. É realmente no detalhe que tem que tomar cuidado. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o judiciário brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo, assim, o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, na rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Cerca de um bilhão de pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU. Isso quer dizer que em cada grupo de sete pessoas, pelo menos uma não ouve, não fala ou não enxerga bem, tem algum problema mental ou dificuldade para se locomover. No Brasil, são em média 45 milhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a um quarto da população. Cada passo, um desafio. Essa é a rotina de quem possui alguma deficiência física e precisa caminhar pela capital do país. A cidade que foi planejada esqueceu das pessoas que têm mobilidade reduzida. Qualquer piso solto pode se tornar uma verdadeira armadilha. Eu imaginei que fosse mais fácil. E, na verdade, eu me deparei com lugares que são muito próximos, que são na área central de Brasília e sem qualquer infraestrutura. A Jéssica teve que aprender a andar com muletas depois de sofrer uma infecção na medula. Ela enfrentou e ainda enfrenta muitos desafios para conseguir se adaptar à nova vida. Eu já levei uns tombos bons, principalmente em brita, como essa que eu estava andando. É muito fácil da muleta escorregar, porque você pisa em pedras soltas. E aí, se a pedra rolar, você rola junto. Então, eu já levei uns bons tombos aqui em Brasília. Aqui na Zanorte, onde tem um dos principais centros comerciais de Brasília, o que não falta são obstáculos. Se um cadeirante resolver passar por aqui, olha só, vai sentir dificuldade, porque tem uma irregularidade na calçada. E esse não é o único problema que nós encontramos por aqui, não. Aqui tem até uma rampa, apesar de ter muito buraco e pedra. Mas, olha só, ao tentar subir, tem um carro impedindo. Então, é preciso fazer malabarismo para conseguir passar. Se der, né, Jéssica? É sempre assim? Você sempre encontra carros atrapalhando a passagem e essas dificuldades? Sempre. O que mais tem quando não é a própria calçada dificultando, é o carro dificultando a passagem. Pela calçada que já não está legal. Então, falta consciência, né? A lei de acessibilidade é clara. Todas as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida precisam ter acesso aos meios de transporte com segurança e não podem ter obstáculos nas vias e espaços públicos. Mas não é bem isso que acontece. Foi estabelecido um prazo de 10 anos para que essa lei fosse cumprida. E, infelizmente, 10 anos depois, ou 11 anos depois, a lei ainda não foi totalmente cumprida. A falta de acessibilidade não está só nas calçadas. Em postos de saúde, prédios públicos e nos ônibus, por exemplo, os desafios para quem tem alguma limitação são muitos. Suzana sente essas dificuldades na pele. Ela é mãe da Kathleen de 4 anos. A menina nasceu com uma síndrome rara e precisa ir ao hospital todos os dias. Para isso, mãe e filha enfrentam de ônibus um percurso de 60 quilômetros. Porque, dependendo do ônibus, só passa de 40 em 40 minutos. Se eu estou na parada e passa um que já tem um cadeirante dentro, então não tem como eu embarcar com ela, então eu quero ficar mais de 40 minutos na parada esperando o próximo ônibus. A situação é bem comum. Nas ruas, quase todo mundo já viu a dificuldade das pessoas com deficiência, principalmente ao tentar usar o transporte coletivo. Uma raridade de um motorista ajudar um deficiente ou parar para um idoso. O motorista que eu ando no ônibus, que eu venho todo dia pela manhã, ele ajuda. O motorista e a cobradora ajudam. É porque na hora de subir os ônibus são altos, os degraus são altos. Aí é muito difícil, principalmente para ela. No Distrito Federal, dos mais de 3 mil ônibus em circulação, 80% são adaptados. O subsecretário de Fiscalização de Mobilidade explica quais itens são indispensáveis para atender esse público. As ABNTs têm uma série de exigências. As principais vão ser a acessibilidade do veículo. No caso, a nossa frota tem adotado os elevadores para dar acessibilidade aos cadeirantes. Mas você tem outros itens, como o espaço para ancoragem e fixação da cadeira de rodas, o espaço para os deficientes visuais com o conguia, todos os itens que indicam a reserva de assentos, os adesivos, itens táteis dentro do veículo que indicam os botões com solicitação de parada e uma série de outros pontos. Infelizmente, esses problemas não acontecem só em Brasília. Em todo o país, a acessibilidade é precária. Mas será que existe solução para esses problemas, Poliana? Existe sim, Kátia. Segundo o CREA, é preciso fazer algumas adaptações. As calçadas devem ter rebaixamentos ou rampas voltadas para a rua com largura mínima de 1,20m. O piso deve ser firme, regular e em bom estado de conservação, além de durável e antiderrapante. As faixas de pedestres devem ser pintadas, iluminadas e livres de obstáculos, como marquises, árvores, placas, lixos e entulhos. Para os deficientes visuais, o piso deve ser tátil, a escada deve ter corrimão e os semáforos têm que ser sonoros. A acessibilidade é um direito do cidadão. Em muitos locais, isso já é uma realidade. Aqui em Brasília, o Superior Tribunal de Justiça é considerado como modelo. A Corte já passou por diversas adaptações, como essa, para receber a pessoa com deficiência. Não só como cidadã, mas também como profissional. Fernanda é servidora do tribunal e tem certeza que fez a escolha certa. Esse órgão aqui, Deus escolheu para mim. Ele é muito bom, desde o primeiro dia, muito bem recebida. Ele é acessível em todos os quesitos, tanto atitudinais, as pessoas aqui me receberam muito bem, quanto nas barreiras físicas. O que a gente vê é que quase nenhum órgão é acessível. E o STJ é acessível desde quando eu entrei. Hoje, já são cerca de 60 servidores com algum tipo de necessidade especial. Aqui, eles são tratados como iguais. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, sempre tivemos um olhar especial com as pessoas portadoras de necessidade especial. Eu me lembro, há 14 anos atrás, foram os primeiros passos que foram dados para este atendimento da dignidade dessas pessoas. Foi o primeiro tribunal que admitiu a presença de cachorros, guias de cego, e foram treinados no meu gabinete e aqui no Superior Tribunal de Justiça, há mais de 14 anos. Então, o Superior Tribunal de Justiça realmente é avançado nessa questão do atendimento às pessoas portadoras de necessidade especial. Força, coragem e determinação. Essa combinação é que faz a diferença para quem enfrenta essa batalha diária. Eu acho que não é a deficiência que te limita, sim, mas ela não te impede de nada, só você querer. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções, ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica, produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça, termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau. Tchau.